nintendo ban eu sei que eu tô devendo um vídeo aí mas eu vou gravar eu prometo esse que eu parei eu tenho acho que 10 minutos antes de ir para o meu plantão para mostrar o vídeo para vocês aqui então vou dar um gás aqui nintendo ban e eu ia gravar um vídeo mostrando lá o que eu prometi no vídeo passado mas esse jogo saiu isso aqui é nostálgico para mim então eu vou deixar aquele para depois aquele também vai dar um pouquinho mais trabalho esse jogo do gols in ghosts né o ghosts in globes rexession deve ser o nome talvez em inglês né pelo menos quando eu jogava no super nintendo era gols in ghosts ele é um jogo muito top muito difícil eu lembro que uma vez eu fiquei o dia inteiro jogando daí chegou de noite eu não tinha terminado eu deixei o jogo me ligado daí no outro dia eu fiquei indo o dia inteiro terminei quando eu terminei apareceu parabéns agora termine mais mais uma vez para ver o realmente o final eu falei ah não agora e não tinha como salvar né você não podia salvar continuar depois eu falei ah não agora é demais terminei mas não terminei eu desisti joguei mais vezes mas não para terminar daí é estou usando aqui um console marico já com atmosfer tá então tá perfeito tá na versão 1101 né e usando o atmosfer 018.1 na imunandi né o mais novo que tem é esse jogo aqui pode ver que ele tá na versão 1.0.2 não costumo mostrar muito que ele me play que eu tenho medo de levar strike mas esse aqui merece não sei quando que é a data oficial mesmo né eu peguei ele ontem né quero dar um abraço meu amigo naia né que me avisou que saiu o jogo não tinha nem visto que eu tô numa correria tremenda né é eu desbloquei por solda né é não tem mais mas o por software agora bombou de um jeito né agradeço muito a toda a confiança de vocês e já dou o recado quem fez qualquer serviço comigo é só me pedir o link do jogo já tá disponível na nuvem no canal então comprou um cartão comprou um videogame atualizou desbloqueou comigo ou me mandou um hd para encher de jogos né qualquer coisa do gênero é só mandar uma mensagem sejam sucintos não me manda áudio e não me agradeço tá manda só um um falando que era o jogo do do gostos ou jogo do vídeo de hoje tá o do último vídeo é o suficiente é vamos lá então é deixa assim mostrar um pouquinho o jogo a única coisa que eu achei dá para jogar de dois eu achei fantástico não deu tempo ainda eu só achei estranho que não tem um pulo duplo porque pulou já era você pulou você não consegue ó quer ver eu vou pular aqui se eu me arrepender não dá para voltar não dá para o pulo digamos assim é apertou pula ele pula uma distância pré-restabelecida e pronto por isso que ele é difícil eu pois na legendar que tá com armadura levou uma cacetada perdeu ficou de desorbinha levou mais uma morreu se você diminuir a dificuldade ele vai tendo mais opções deixa só eu ter a linha ficar pequena para mim porque eu tô com a tela de captura e eu achei estranho que não tem pulo duplo pulo duplo era muito top não sei se vai ter mais para frente ou tiraram para deixar mais fácil não sei dizer se o pulo simples é mais fácil mas difícil tem algumas armas que tem fase tem uma fase que eu lembro que era do gelo e você ia subindo se você perder uma arma que ele atira para cima você tem que ficar jogando até pegar um foguinho e quanto mais a tua armadura vai alá já me ferrei e quanto mais a tua armadura vai evoluindo o teu tiro vai ficando melhor esse aqui quando tá com a armadura acho que a verde é hoje e morrer porque ele pegar espadinha aqui deixa eu jogar aqui uma vez cara quando eu jogo para gameplay deixa eu pôr de novo aqui eu jogo sempre pior do que eu jogo de verdade se bem que eu tô jogando jogando não dá tempo né mas vamos lá então a conseguir pegar faquinha pelo menos aquela arma não é ruim mas ela não é tão boa quantas outras cara só que eu tô esperando muito por causa do pulo que não é mais o duplo né não e pior que você ficar parado aqui parece que tem um ajudante agora que ajuda eu vi que tem uma marreta que antigamente não tinha meu deus cérebro cedei passarinho no mordido a também tô jogando no o saco nossa mãe ah meu deus cérebro deixa eu sair daqui correndo que o caramba geralmente você tem que ir matando tudo e eles vão aparecendo então todo o cara o gráfico ficou muito bonito ah tava batendo no treco ali esse monstro transforma a gente num bebê é muito top beleza já deu para ver que tô uma desgraça tá então Atmoser na versão atual no videogame marico ou seja no videogame com sx-core já testei no meu light também vou mostrar um light comprei um para ser o do canal para ficar com Atmoser ali ficou muito top é vamos agora para o sxos então tá também o sx-core agora estou usando o meu console do animal crossing ele é um marico da bateria estendida também desbloqueado por sol do sx-core vejo que ele está na versão 100 funcionando perfeito jogo só tem um detalhe tá na versão 100 se por update realmente não vai então quem tá ainda no sx os na versão 00 tá perfeita dá para jogar tudo de boa é só não pôr os updates tá você não pôr update você consegue jogar tudo de boa a tem o caminho de cima aqui eu joguei com outro console né e agora vou jogar aqui com o pelo de baixo esse aqui eu achei mais difícil não sei se dá na mesma dá um outro final tal sei se tanto faz mas esse aqui eu achei mais punk eu estrei bastante não ter esse esquema do pulo duplo aqui eu já joguei um pouco então ele já mudou a arma né show aqui tem umas mortes aqui mas elas são muito rápidas o fogo é que você fica parado matando bicho você fica para o resto da vida ai meu deus acho que essa arma aqui não tá muito boa aqui então deixa só mais uma vez aqui é só jogar mais uma vez aqui daí eu desligo é esse aqui não dá vontade de parar só que essa arma aqui não tá boa pior que tem um ponto exato que a arma aparece da esteja com uma arma ruim vamos ver se eu pego a arma aqui agora sei lá que eu peguei mudei arma beleza então já deu para ver aqui ó funcionando perfeitamente não é xos para quem está na 1100 quem fez bloqueio comigo é só me pedir o link do jogo um abração a todos e até o próximo vídeo